E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje, vamos falar de um negócio legal. Um negócio que muita gente gosta, muita gente quer. E tem um negócio bem... uma novidade bem legal pra vocês. Vamos falar de miniaturas. Miniaturas pra RPG, ó. Tem isso aqui. Tem mais aqui, ó. Esta aqui. E outras que a gente recebeu aqui, ó. Outro. Que a gente vai falar um pouquinho a respeito delas. Da miniaturas da Golias Pacífico. Eu vou mostrar um pouquinho mais de detalhe, falar um pouquinho mais a respeito. E dar mais essa opção pra você adquirir miniaturas aqui no Brasil. E principalmente essa opção é pra quem mora no Nordeste, certo? Então, quem sofre muito com preço de frete alto. Mas antes de qualquer coisa, dá aquele joinha no canal, né? Ou no vídeo, né? Pra nos dar uma força aí. Pra esse vídeo chegar a mais pessoas, né? O canal chegar a mais pessoas. Também, se você não é assinante, assina o canal, certo? Temos vídeos todo o sábado e às vezes às quartas. E temos lives também. No sábado da noite jogamos Neville Internites. Um jogo de PC baseado em Dungeons & Dragons. Compartilha esse vídeo. Isso aqui vai ser legal. Um vídeo legal pra você compartilhar. Principalmente pra turma, né? Que mora no Nordeste, certo? Do Ceará, interior do Ceará, Nordeste como um todo. Esse... Eu não faço muito vídeo setorizado assim, mas esse aqui vai ser. Pra quem mora no Nordeste, isso aqui vai ser uma dica de ouro. E nos siga nas nossas redes sociais. A gente já falou um pouquinho. Já mostramos algumas coisinhas lá no nosso Instagram. Siga no nosso Instagram. Sempre tem muita coisa bacana por lá. Vamos voltar a ter live no Instagram também. Em breve. E no nosso Twitter também. Siga-nos lá porque nós estamos repercutindo algumas coisas do futuro lançamento de Dungeons & Dragons lá nos Estados Unidos. Beleza? Muito bem, pessoal. Vamos falar das miniaturas. Vamos mostrar as miniaturas e vamos falar um pouquinho delas. Essas miniaturas são miniaturas da Golias Pacífico 3D. É uma empresa aqui de Juazeiro do Norte. Tanto é que eu recebi essas miniaturas em mãos. O Thiago veio me deixar essas miniaturas em casa. Aqui em casa. Que chiqueza. Ele imprime essas miniaturas em resina. Certo? Em 3D. Ele tá com uma parceria com uma produtora bem bacana. E agora me fugiu o nome da produtora, né? Eu vou botar aqui no vídeo, certo? Qual é? Você pode também enviar o seu modelo pra lá que ele imprime, certo? Se você tiver algum modelo 3D desses que você pega nos sites, nos repositórios gratuitos. Ou você mesmo fez o seu modelo. Ou você comprou em algum Patreon, financiamento coletivo. Você pode enviar pra ele que ele imprime pra você também, certo? As miniaturas estão no preço normal de mercado, né? Nem muito caro, nem muito barato. Estão no preço padrão. O diferencial, o principal diferencial dele é que, como ele é aqui de onde a gente mora. Em Juazeiro do Norte, aqui no interior do Ceará. Pra quem mora no Nordeste, o frete fica bem mais barato. Que uma das coisas que a gente sofre muito, tanto nós aqui do Nordeste, que moramos no Nordeste, quanto o pessoal que mora lá no Norte, são com os preços dos fretes. Pra aqui e pro Norte, meu amigo, é de lascar, de matar mesmo. E o frete, nesse caso dele, fica bem mais em conta. Então, se você é daqui do Nordeste, então é uma compensa bastante pra você. Mas vamos mostrar as miniaturas. A gente vai mostrar as miniaturas e comparar elas com outras miniaturas que nós temos aqui, tá certo? Pra vocês terem uma noção mais ou menos de tamanho e ver a qualidade das miniaturas mais de perto, beleza? Vamos lá. Pronto, vejam só essas miniaturas aqui. Essas aqui são miniaturas, obviamente, mais futuristas, né? Modelo mais futurista. Como eu falei, elas são impressas em resina. Pessoal 3D em resina. Vou até girar aqui pra vocês verem, né? Vou chegar mais perto aqui, os detalhes. Como essa... Vou dar um foco aqui melhor. Como é bem detalhada essa miniatura. Isso aqui com a pintura fica bem bacana, certo? A base pode ser feita em outro material. No caso, PLA ou ter um outro desenho de base, certo? Não necessariamente esse. Aí, tem essa aqui, ó. Bem... Bem bacana. Acho que o detalhe da arma aqui fica legal. Vou desfocar. Bem... Bem bacana, né? Deixa eu mostrar outras aqui. Esta... Que é a Clériga. Foca bem. O hostel tem bem... Está bem detalhado o cabelo. Bem legal. Fica uma base já maior, né? Com mais detalhes. Dá o foco legal. Com mais detalhes. Temos este... Draconata. Esta aqui está sem base. Mas... Você pode... Comprar uma base. Se você preferir. Ou usar um... Algum outro material. Inclusive, este aqui tem até uma base. Que ele mandou. Só que é de outra cor, certo? Eu posso colar com a super cola. Aqui. E ele fica na base. Mas vejam só. Este aqui é um... Draconato Bardo. E é só. Bardo Metal, ó. Guitarrona aqui. Machado. Guitarra Machado. Por isso que é a guitarra do Kiss. E o... Aqui, ó. Metalzão, hein? Draconato Metálico. De repente. Bacana. Bem bacana isso aqui. E o que é o... Um dos que eu mais gostei, ó. Cavalo. Ó como ficou bacana. Também não tem a base. Mas você... Ele fica em pé sozinho. Você pode... Adquirir uma base. Ou então ele pode... Imprimir para você. Da maneira que você... Preferir. Tá certo? Agora eu vou... Fazer a comparação. Com outras miniaturas. De outros tipos. Para vocês terem uma ideia. Tá certo? Pronto. Então aqui. Nós temos... Aqui. Esta daqui. É a miniatura Kimeron. D&D miniaturas. Magic Knight. Golias Pacífico 3D. E uma miniatura. Da... Walking Dead. Certo? E... Nós notamos assim. Que esta aqui. Ela tem uma base. Um pouquinho maior. Então torna... Ela... A altura. Um pouquinho maior. Que as demais miniaturas. Fora que o corpo dela. É mais cheio. Né? Mais... Mais recheado. Então... Ela tem... É mais corpulenta. Então ela difere um pouquinho. Mas aí é a questão da base. Né? Você pode pedir que... Seja impresso em uma base... Menorzinha. Como é... A da Kimeron. E da... D&D miniaturas. Certo? É... Mas... De toda maneira. Ela... Tem uma escala um pouquinho maior. Né? Um pouquinho maior. Do que as demais miniaturas. Como eu sempre falo. Miniatura... É só pra representar algo... Em... Em jogo. Né? Em mesa de jogo. Não é um diorama. Não é uma coisa... Que é pra ser... Artisticamente. Ou fisicamente perfeita. A representação perfeita. Então... Dá pra você misturar. Tranquilamente. Com as outras miniaturas. Que eventualmente você tenha. Vamos... Vamos... Fazer com as outras miniaturas aqui. Pronto. Essa aqui. Já é futurista. A gente já colocou aqui. Pra vocês compararem a altura. É uma Kimeron. Essa é a miniatura Halo. Que já há um tempão atrás. A gente falou um pouquinho dela. Que é a mesma... Mesma empresa que faz as do... Do Walking Dead. E aqui ó. A gente vê que... Tem mais ou menos uma... Similaridade de tamanho. Entre... Essas... Do... Do Halo e do... Do Walking Dead. E... Mas essa aqui ó. Ela é mais curvadinha e tudo. Então ela... Tendência a ser maior. Mas é um... Um alienígena. Uma miniatura... Espacial. A gente até releva um pouquinho nesse ponto. Mas... Tem essa disparidadezinha de tamanho. Que aqui é... Já essa outra aqui ó. A gente vê que... É mais um manóide. Ela tá na base um pouquinho maior. A gente vê que já tem uma... Uma equivalência um pouco maior né. Então... É... A gente não tem um tamanho mais ou menos equivalente. Com essas Halo. O problema dessa daqui é que... Essas são as bases né. Mas aí com a mini retífica. Você consegue cortar. E colocar numa base um pouquinho menor. Até diminuir essa base aqui. Pra você utilizar melhor. Mas... Essas são equivalentes de tamanho. Então dá pra misturar numa boa também. Aqui ó... Já... Temos o nosso cavalo. Eu adorei esse cavalo. O cavalo ficou ótimo. Com este outro mecanizado aqui. Do Mexic Knight né. Que é tipo um... Cavalo mecânico. E... Dei de miniaturas aqui. Pra gente comparar o tamanho. Ah... Eu não sou... Uma pessoa da roça. Mas já andei de cavalo. Então... A altura assim. Equivalência de altura. Tá... Tá batendo né. Então... Dá pra gente usar aí. É porque esse cavalo não tá em... Não tá em base né. Se você botar uma basezinha mais fina. Fica uma equivalência de altura bem bacana. Então dá pra você... Usar em mesa. De jogo. Esse cavalo ainda é um pouquinho grande assim. Em relação ao... Por exemplo. Esse draw aqui. Né. Mas... Dá pra usar em mesa de jogo numa boa também. Não... Não tem problema. Dá pra misturar com outras miniaturas. Não tem problema. Tá... Um tamanho ótimo. Então... Então... As miniaturas aqui da Golias Pacífico. Elas... Como eu falei. São feitas de resina. São impressas de resina. Você pode mandar o... O seu... O seu arquivo né. De repente você fez algum... Um arquivo né. Um 3D. Que você quer imprimir e tudo. Dá pra mandar... Por exemplo. Tem aquele do Hero Forge né. E outro serviço que você faz o... O... Pela a sua miniatura e tudo. Você compra o arquivo e tem como mandar pra... O Golias Pacífico 3D. Fazer a impressão. Eu não sei se... Pra o restante do Brasil. É interessante a questão de frete. Mas aqui pro Nordeste. Principalmente o Ceará. Compensa muito. Vale muito a pena. Então assim. Você aqui do Nordeste. Do Ceará. Tem uma... Uma ótima opção. Você pode entrar em contato com ele. Né. Aqui. Eu vou botar na descrição do vídeo. O Instagram dele. Certo. Que aí você vê o que ele já tem. Porque não são só miniaturas de RPG né. Ele tem... Também terrenos né. Os tiles em resina. Tem bustos. Torre de dados. Tem um bocado de coisa que é interessante. Que você entra lá no Instagram dele. Vê o que é que te interessa. Conversa com ele também né. Pelo Instagram. E já faz um orçamento. Já vê essa questão toda por lá. Tá certo? Eu gostei bastante. Eu mostrei pro Sanói. Sanói que gosta das miniaturas. Gosta de pintura e tudo. Gostou também. Só que... O cavalinho sou eu que vou pintar. Eu vou logo dizendo. O cavalinho é meu. E sou eu que vou pintar. Tá certo? E... Eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra vocês. Certo? Tenha sido legal. E... Não se esqueça. Deu uma conferida lá no Instagram né. Do Golinho Específico 3D. Tá aqui na descrição do vídeo. Né. Assim como aqui na descrição do vídeo vai tá... Link pra você adquirir outros produtos. Você adquirindo por lá. Nos ajuda bastante também. Gostando desse vídeo. Você gostou desse vídeo. Achou útil. Achei interessante. Dá aquele joinha. Se você não é assinante no canal. Assina o canal. Pra acompanhar. Sempre quando saem vídeos novos aqui. E... Nos... Compartilha esse vídeo pro teu mestre. Pro teu grupo de jogo também. Se você mora no Nordeste e tal. É interessante. De repente vai querer... Dá aquela incrementada na... Na sua mesa né. De jogo. Tá aí uma... Uma opção. E... Nos siga nas nossas redes sociais também. Um pouco tá mais conteúdo lá no... No nosso Instagram. Sobre isso né. Mais fotos. Mais... Algumas coisinhas lá. Mais uns comparativos. E por enquanto tiver pintadinho né. O cavalinho. Nós vamos botar lá no Instagram também. Tá certo? Valeu pessoal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.